Era o cambio? A idade era agrícola. Só havia o contrabando que não era agrícola. E ainda acorda essa época do contrabando? Ou já é uma coisa mais prática? Quer dizer, ainda não me recordo qualquer coisa a passar. Por exemplo, eu e o meu pai uma vez passámos uns burros. Eu era garoto, tinha 9 ou 10 anos, fui numa feira à Cuba. E depois deixaram, nós tínhamos um armazém ali em cima e o homem deixou ali, o espanhol, deixou ali os burros. E disse ao meu pai, olha, passámos ali a uma aldeia que é Castromil, não sei se até conheço. Castromil? Castromil. Eu estive lá também a fazer os inquéritos. Para levarmos lá os burros. E era aqui a feira, o seu doarte era guarda fiscal. E era o comandante do posto. Então, depois eu até mostrei, disse ao meu pai, olha, vamos hoje, pois ele está entretido que é a festa e tem lá os amigos e tal. E fomos ao mesmo aquele dia da festa. Tinha assim alguma lembrança, mas nada de comer antes, antes passava o café e tudo, pronto. Já não era na minha altura. Na minha altura havia um pouco de contrabando, mas era pouca coisa. nos portos, iria buscar e compras, por exemplo, farinha à Espanha, iria buscar algumas coisas. Estou a supermercado espanhóis, que eram mais baratas do que aqui e então ia ser até. E, irmão, tu ainda me lembra disso. Mas assim, o contrabando, o contrabando que eles iam quase todas as noites ao café e já não me lembro. Isso não? Não. Mas se comprares alguma coisa, o que eles compravam lá na Espanha? Sim, é o que eu digo, farinha para cozerem aqui. Por exemplo, o que antigamente coziam, não vinham os padeiros assim, havia os fornos comunitários e havia quem tivesse fornos e coziam. Então, tinha que ser buscar farinha. E eu acho que... Triga. Triga, sim. A centeia, aqui havia centeia. Só que a centeia, sabe, é mais escura, não fica tão... Aí, depois, claro, não tinham aqui... Aqui também tinham os moinhos e moiam. Claro que não tinha possibilidades, faziam a centeia primeiro. Depois, quando começou, já havia mais possibilidades, iam buscar a triga. Ali há mais algos. Há mais algos. Sim. É o que eu também espero, não é? Mas algos, sim. Mas algos, sim. Mas também... Mas algos, a cada vez não há muita diferença, mas mais perto é mais algos. Mas daqui a mais algos, até é pertíssimo. Pois é, que é a verdade, três quilómetros. Sim, por aí, por aí, por aí, depois vai-se por caminho, não se vai pela estrada. Há um caminho que vai direto aqui, ao chegar ali a casa lá acima, há um caminho que vai direto para cima, vai-se direto. E a mãe dele tinha que estar lá. Sim, sim. Ah, claro. Pronto. Sim. Pronto. E... Vamos ver. E além desse... ir para lá, para comprar coisas, passavam na fronteira também para, não sei, para ir trabalhar ou para ir às festas? Sim. Trabalhar, festas. Sim, festas. As festas, ainda havia à fronteira, tinham que deixar as motos aqui, motos, porque antigamente não havia os carros, não é? Naquela altura. Não, não é? Sim. Em motos, não iam a pé, passavam na fronteira, iam às festas. Depois, às vezes, alugavam um táxi para os três até ali à fronteira e depois vinham a pé. Qualquer coisa assim, sim. Porque depois, a fronteira fechava, não podia passar carros nem nada. E isso, como era? Quer dizer, quando era que abria e quando fechava? Abria que não tinha umas horas, não é? De manhã, não sei quais horas era, lá para as oito ou isso. Abria, não é? Depois já era, não sei se era à meia-noite ou isso, fechava, já não se podia passar. Devia ser para as oito ou sete, abria. Já à meia-noite fechava. Eu queria passar a fronteira. Se acusasse, eles pediam sempre, normalmente, estava-se por alguém. Mesmo que estivesse aberta, normalmente pediam. Identificação. Filha de entidade, qualquer coisa para passar. E eles se levavam em conta disso? Tomavam nota? Sim, tomavam. Podiam, se estava a saber, tomavam. Normalmente. Mas andavam muito a botar o soque. Claro, eles... Sabe, ia sempre quem fugisse, não é? Por isso é que havia óculos de trabalho, não é? Claro. Mas já não era... Mas ganhava-se... Mas já era bom, porque claro que estas aldeias fronteiriças davam muito valor, porque eles... O que eles dizem, não é? Já não me lembro-se, mas eles ganhavam mais, por exemplo, daqui a umas álbuns do que andavam o dia inteiro a trabalhar. Daqui a umas álbuns iam aí em duas horas, e tal para lá e meia para cá. Ou os vinte e cinco quilos. Da café ou açúcar? Café, normalmente o que passavam mais era café. É café. Porque o café aqui era bom, então passavam para lá. Claro, passavam outras coisas. Passaram animais, como eu disse. Passavam vitelas, bairros... Passavam-se potes de água ardente. Os potes de fazer água ardente. O meu pai já me disse... Chegou a passar televisões. Daqui para lá, lá seriam mais baratas. Porque também alguns portugueses que eram daqui estavam lá a viver. Chegou a passar televisões. Qualquer coisa... Qualquer coisa... Por exemplo, vinham muito aqui ao pão. Pessoas que vinham aqui ao pão, talvez já era melhor. Era diferente, de facto, como é agora. Aqui o pão é diferente de lá. Lá é a barra. A barra no dia... O pão de lá no dia é bom. Mas depois já... Aqui não. Então, conserva-se mais. Mas é diferente. E vinham a buscar muitas coisas. Já havia aqui a ver dois comércios. Dois ou três. Chegou a haver três. Mas pronto, eu ainda me lembro de dois. Vinha a buscar só muita coisa. Tapetes, sombreiros... Muitas coisas. E de que localidades vinham? Aqui são superiores. Desta zona aqui, claro, mais perto. Na altura vinham daqui, cá, da mesma zona. Não tem nada a ver. Claro. E quais eram as festas assim, mais marcadas? Aqui há essa de umas obras que era muito marcada. Que é o Santo António. Santo António. Santo António. Santo António. Mas aqui eram quase todas nesta zona. Castorbeu, era muito marcada, que era perto. D'Armesende, ainda hoje é muito marcada. Há muita molta daqui. Há cada uma, porque cada uma, porque cada uma como inventa tem muita ligação. Malta teve sempre. Jogar futebol. Era jogar conosco. Mesmo quando havia aqui pouca volta, caiu. E eu ainda era miúdo, a maioria virem a jogar. Cada uma teve muita ligação. nos Alvos também, mas cada vez é que teve mais ligação, de Castromil, também da Vieira, jogaram, mas antes iam a Descervaçouro, a festa ao São João, e isso também teve um tempo. Pronto. Então não era apenas aquelas festas, era também o futebol, quer dizer? Sim, sim. Havia uma relação de vizinhanças? Sim, jogava-se muito, agora não chega porque não há gente nas aldeias, não é? Mas, por exemplo, aqui havia muito ruim, não é? Me lembra de jogar aqui com a aldeia e jogar contra eles, contra cádabas, mosquita, isso e tudo. E agora, por exemplo, para nós, quer dizer os mais novos, eu gosto da rola e vou por rapazes, vamos a jogar à mosquita, ao pavilhão, não é? Vamos lá, jogamos com eles, normalmente não há uma boa ligação, não é? Por exemplo, a pessoa precisa, agora nem tanto, mas no verão, que o pessoal lá, também há lá, há mais, vamos lá jogar, por exemplo, todas as, dois dias por semana, não é isso? Futeçal, é isso? Mas antes jogávamos muito equipas, pronto, eu ainda me lembro, mas, por exemplo, no tempo do São Duarte é que era todos os domingos, eu já não, já era uma vez por acaso, nas alturas marcadas, em que havia mais pessoal na coisa, não é? Nas Páscoas, na outra coisa. Claro. Para ouvir agora este tempo, porque já havia esses dias numeadas, então, sim, ainda se jogava, no verão, jogava, se fazia-se aqui torneio à aldeia, eles vinham muito, nós íamos lá, ainda havia sido muito tempo. Há uns anos, não é? Pronto, então, no caso a fronteye, não impede nada, na verdade? Não, não. Para esse tipo de questões? Como se fosse a própria trabanca ou qualquer outro? Sim, 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 nós mudávamos igual. E agora que a fronteira é livre para passar, para ir, para vir, há mais relação, há mais contato com os outros povos? Ou é igual? Não, eu não, está bem, eu já quase, pronto, desde que convivi, já quase nunca ouvi, desde que eu podia conviver, que antes era miúdo, eu não podia conviver, desde que nunca, não noto muito essa diferença, mas porquê eles dizem, a nível, claro que eu via aquela coisa, porquê? Porque à meia-noite estava fechada, já não podiam vir, havia sempre aquela rapaziada nova, muito não sei o quê, claro, não tinha tantas possibilidades, não poderiam andar tanto, não, porque não tinham meios para andar, não, porque tinham que vir a pé, tinham... Agora, na minha altura, não, que eu me lembro de garoto, que o rapaz, se não, alguns, por exemplo, já tinham mota, já tinham isso, claro, era mais fácil, não é, porque não tinham que estar até à meia-noite a dizer, não, ou tinham que vir, ou então tinham que deixar a mota daquele lado e vir a pé, ou então não passar, deixar aqui a mota e ir, porque na Espanha começou mais tarde, normalmente a mota ficava ali para a fronteira e dirigiam ao pé, chamar algum táxi e andam a buscá-los, se quer que as que já tinham mais dinheiro, isso é uma mais possibilidade, mas o combívio entre as aldeias, eu recebo o mesmo, porque eles vinham, quando era dia, vinham cá ao comércio, vinham cá a dar uma volta, o futebol, como disse, que era o ponto mais, ponto mais combívio, né, que entrava as aldeias, que era o futebol, porque, pronto, vinham a jogar aqui, depois vinha sempre, havia sempre alguém que vinha a ver, havia aqueles combívios, depois iam ver um copo, ou iam, pronto, ou digo, falaram um bocado, então, havia sempre esse combívio, não é tão bom. Então tem mais a ver com a capacidade para ter um meio de transporte, do que com a própria árvore da fronteira, não é? Sim, eu acho que é assim, claro, eu acho que não, antigamente, se estivessem, por exemplo, agiam muito, ainda assim iam muito, quando as cestas não falhavam, iam a pé, quer dizer, iam todos, mas claro que naquela altura o meio de transporte tirava um bocado, não era, não era, ir todos os dias, por exemplo, ali, como as calhar, às vezes, vamos, ou isso ali há a mesquita, ou isso ali há os pés, ou isso, malta nova, ali, se não é todos os dias, agora não, mas no verão, quase todos os dias há a monta nova daqui que vai, é diferente, não é? Se não viesse ter que ir todos os dias a pé, já não iam, não é? Acho eu. Até é a diferença essa. Claro, claro. Acho que é a maior diferença, também a fronteira tem um bocado, mas, a maior diferença era que não tinham meias de transporte, não é? Não vai ser agora um rapaz novo, de 8 anos tirar a carta, normalmente, já tem carro, o pai comprou um carro, não é? O pai comprou, não é? É diferente. É. Não tem nada, eu me lembro-me daqui, sei lá, de haver muitas coisas com os carros, mas na aldeia, não. Ainda me lembro-me de haver aqui, havia o táxi, agora já nem aqui, o táxi que está aqui já não está a funcionar, porque já não tem, não tem também trabalho, nem tem nada, é diferente. toda a gente, quem não tem um carro, já quase tem dois. É verdade, não há, não há, é muito diferente, motos, assim. Antes havia muitos rapazes novos, ainda tinham, pronto, o que é o que eu digo, tinham, ganhavam ainda porque tinham muito trabalho, aqui sempre houve muito trabalho, na agricultura tinham trabalho, depois havia o contrabando, aqui o pessoal não era, pronto, tinham muita diferença de outras aldeias, porquê? Porque já tinham mais dinheiro, não é? Porque podiam ir, tinham onde é que eu ganhava, porque havia aldeias, mas se não fossemos a ver, mas o contrabando, eles vinham muito longe, porque dava, dava dinheiro, não é? Dava dinheiro, até vinham de longe, mas estas aldeias aqui, claro, tinham outra facilidade, era perto, não é? Nenhum aqui a descarregar os cabos e isso, pois, não é fácil. É diferente. Claro. E...